E aí 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 Olha não pode olhar hein Não pode olhar Quem olhar perde ponto Então tá bom, olha lá E aí a mãe ganha Eu tô um pouco nervosa Eu também Vamos ver o que vai Põe a mão aí, hein Não, ainda não Você que coloca primeiro Tem que ser com a outra mão, filha Tem que ser com essa mãozinha, tá? Ainda não põe Não pode olhar, hein Se olhar perde Um, dois, três e Pode pôr Outra mão Outra mão Um ovo Um ovo Um ovo Acertou Deixa eu ver Ai, tô tomando Tá meciando Tá meciando Tá meciando Um ovo Eita Que nojo Que nojo Um ponto pra Mariana E Zero ponto pra minha mãe Que nojo Que nojo Ainda tem o meu barco Um peixe Ah, credo Tá meciando Um ponto só na vida Olha lá Um ponto pra Mariana, hein Vai Olha lá Um a zero pra Mari Outra Feche o olho Feche o olho Isso, com a outra mão É que essa que tá fedoreita Ainda não Um, dois, três e Vai, põe a mão Ai Tá gerando o pote Gelatina 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 É gelatina? É Vamos aí, meu É Muito bem Empatou, empatou Dois pra Mari Dois pra Mari Nojo Manda a mão Manda a mão É com o ovo É com o ovo Que nojo Olha lá Se prepara, hein De novo Não pode olhar Você vai perder um ponto Você vai perder um ponto Pode já, papai? Não, ainda não Ixi, Maria, hein Cala Ainda não Um Pode? Não Um, dois, três e Já Já Não pode olhar Ai O que é isso? Ai, picou meu dedo Ai Não olha Ai Não Não olha Ai O que é isso? Põe a mão aí, Mariana Ai Não pode olhar Ai, picou minha mão Ai, não pode olhar Ai, picou minha mão Vai Ai, tem espinho Ai Vai, Mariana Não olha Não pode olhar Põe a mão Não pode olhar Ai Ai, tem espinho Vai Não quero Põe a mão Não Põe a mão Põe a mão Põe a mão Põe a mão Ai Põe a mão Ai Ai, lambeu 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 É bicho É carne É carne É carne Cai no papai É carne Não, não pode olhar Não pode olhar Não pode olhar Vai Põe a mão Direito Vai, põe a mão Filha Ai, vai É um peixe É um peixe Ah, que fedor Que fedor na mão Ai Ai Deixa eu ver Ai Ai Que nojo Deixa eu dar sua mão agora Vai Tem mais? Tem Não acabou não Tá nojento? Tá O cheiro Então Marina Não vai olhar Você vai botar Olha lá Se prepara Olha o olho dele Se prepara Não é pra põe a mão ainda Pode? Três E Já Já Não pode olhar Ai 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 Doce Doce? Doce de unicórnio Doce de unicórnio? Volta para a Mariana Ê Três Três para você Dois para mim Olha lá O último Vamos ver O último Feche o olho Feche o olho Não olha Um, dois, três e Já Pode ir Já Põe a mão Ai Tem espinho Esse também O Mariana Não pode olhar Ai 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 Que fobido Mordeu Eu acho Eu acho que é Será que é um pintinho É peludo Pintinho Mariana Vai Não pode olhar Eu acho que é um pintinho Ele é peludo Olha lá Ai Tem bico Eu acho Vai Põe a mão Não Vai Põe a mão Deixa eu ver Tem orelha Põe a mão Vai Vai Põe a mão Pra tentar Se eu ganhar esse Vai Se eu ganhar esse Vai empatar Vai Um, dois, três Põe a mão Seja corajosa Vai Não põe essa mão Tá cheia de ovo Peixe Vai Põe a mão Vamos Eu acho Eu acho Eu acho Ai Eu já sei o que é Põe a mão Pra você ver Eu já sei o que é O que é Ó Faz barulho Acho que é a pata dele Batei no prato Não pode olhar Não pode olhar Eu já sei o que é Eu já sei o que é Se você não pôs a mão Não pode falar Só se você põe a mão É o gatinho Que faz É o gatinho Ganhamos Muito bem Acabou Vamos falar Tchau pessoal Tchau pessoal Espero que vocês tenham gostado Dê um like Se inscreva no canal Marianinha Show Dá um joinha Pra Marianinha Faça parte da nossa turminha Apete no botão Da notificação E venha ser um milenário De plantão Pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal E aí Um Obrigado.